Você só não vende como afiliado se você não quiser Fala, meditador, tudo bom? Joe Mitsuda Nesse vídeo eu vou ensinar você como fazer uma venda em menos de 24 horas Basta você colocar em prática o que eu ensinar aqui na tela do meu computador Que você vai conseguir fazer a sua primeira venda Bom, o que seria? Nesse caso você vai criar uma fanpage que é voltado para o nicho que você vai trabalhar Nesse caso eu coloquei aqui calopsita Criação de calopsita É um nicho diferenciado, interessante você achar nichos assim, diferentes Por exemplo, a de calopsita, quase ninguém promove esse tipo de produto Então é muito interessante você procurar produtos diferenciados Foge daquele negócio lá de emagrecimento, ganhar dinheiro Esse negócio está lotado de afiliado que está fazendo spam nos grupos E normalmente os moderadores já sabem que isso é afiliação E o pessoal está querendo vender lá dentro E ele não vai deixar você publicar Então se você entrar em um nicho desconhecido Você vai ter mais sucesso porque eles não sabem esse tipo de modalidade Não sabem como funciona E você pode fazer essa mesma estratégia dentro do Facebook Bom, o que seria? Eu vou mostrar a estrutura que você tem que fazer E depois também que você pode até mesmo entrar em grupos de Facebook para poder estar anunciando Eu vou ensinar algumas técnicas Até mesmo vou mostrar aqui na tela do computador Como você atrair também tráfego para o seu link de afiliado Eu já fiz um vídeo mais ou menos referente a isso, mas eu vou mostrar aqui na prática Bom, primeira coisa que você tem que criar uma fanpage Você cria, é bem fácil, você pode criar com seu perfil mesmo Uma fanpage Depois você escolhe um produto voltado para o seu nicho Um nicho diferenciado que eu falei aqui Guia definitivo para a criação de calopsitas Aqui é uma página, você verifica Sempre falei aqui no meu canal no YouTube Que é bom sempre ter um vídeo Uma headline bem chamativa E aqui outras coisas As dores, o que a pessoa vai aprender E também as dores que o dono não sabe como alimentar Então são as dores que vão ser resolvidas com o produto se a pessoa comprar Então isso aí já quebrou algumas objeções Bom, deixa eu falar só um pouquinho O que seria objeções para quem não entende muito Existem algumas dúvidas da pessoa querer comprar um produto Ela vai pensar, tá, mas o que esse e-book vai me ensinar Aí esse e-book ele vai ensinar Igual eu falei aqui, eu mostrei para vocês Como entender o comportamento da calopsita E vai falar um monte de coisa aqui Que eu não vou ler aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo Mas ele quebra algumas objeções Algumas dúvidas que a pessoa tem Se ela vai comprar ou não o e-book Bom, aqui é uma página de vendas bem básica Mas vejo aqui que é bastante responsível Que tem um vídeo, tem uma headline chamativa Daí tá ok E muitos falam, ah Diogo, mas é... Tá, esse nicho aí, será que vende mesmo? Vocês estão pegando um nicho diferenciado aí Será que realmente vende? Eu vou mostrar aqui na tela do computador o tráfego Uma coisa aqui, ó 31 mil, criação de calopsitas 13 mil 87 mil 472 mil Será que realmente vende? Com certeza Eu não vou nem mais discutir isso daqui, tá? Bom, outra coisa também que eu vou mostrar aqui, ó É uma outra fonte de tráfego Que seria o Instagram Aqui, ó A calopsita 400 e poucos 130 mil 30 mil 73 40 mil Então, essa é uma prova muito grande De que realmente tem tráfego, tá? E pra você criar tráfego É como eu falei Se você quiser criar também vídeos no YouTube Você pode criar também Imagens no Instagram Você cria um Instagram E esteja colocando Vinculado com a sua página, tá? Eu já ensinei aqui no meu canal Que como você vincula o seu Instagram Com o seu Facebook Pra poder ficar sincronizado Cada postagem que você faz no seu Instagram Ele vai postar também no Facebook, tá? Bom, aí o que você precisa Pra poder fazer essas estratégias? Pô, eu tô fazendo bem rápido esse vídeo Pra não ficar muito longo Vou explicar mais ou menos O que você tem que fazer Pra você colocar em prática, tá? Não é um vídeo passo a passo aqui Porque senão vai ficar um vídeo muito longo E isso daí também cada um sabe fazer, tá? Bom, aqui, ó Aqui você tem que criar um vídeo de Gmail, tá? Aqui você cria a sua conta no Gmail Pra poder criar também um e-mail Pra se caso você queira fazer um Instagram Depois você cria aqui Cadastra, tá? Tem o do Gmail também Pra você criar outra conta de Gmail Pra poder, caso você precisar Fazer também um canal no YouTube, tá? Então isso daqui é necessário O e-mail é necessário Então aqui, ó Você pega também algumas imagens de calopsita Eu peguei algumas aqui, ó Se não me engano, acho que eu peguei essa aqui, ó Você pega essa aqui E depois é uma estratégia um pouco diferenciada Que eu já falei aqui no meu canal também E normalmente, como eu falei Eu não fazia estratégias com o Facebook Porque eu via a questão do bloqueio e tudo mais Porém, essa estratégia que eu estou falando pra você Por isso que eu estou indicando pra você, tá? Não é qualquer estratégia É uma estratégia que você vai capturar leads Que você vai se relacionar com a pessoa E você vai acabar vendendo, tá? Você vai se relacionar em questão assim De mais ou menos Meio que semi-automático, tá? Porque você vai ter que Às vezes se você quiser conversar com ela Ou não, porque vai ser configurado Uma mensagem automática, tá? Que no caso eu vou mostrar aqui Com a ferramenta mini-chat, tá? Que é o chatboot Aqui é uma ferramenta muito básica, tá? Que eu já mostrei pra vocês Aqui na tela do meu computador Já em um vídeo aqui Eu mostrei como você faz a configuração Mas eu vou mostrar mais ou menos O que eu fiz nessa sequência de e-mails De leads do chat, tá? O que eu fiz, ó Primeira coisa Eu peguei aqui, ó Eu falei uma Deixa eu pegar aqui Abri uma Um chat na verdade Que eu acabei configurando Essa aqui é a pós-sequência, tá? Aqui vai receber depois de um dia Que a pessoa tem cadastrado No meu chat Vamos lá aqui, ó Bom, aqui, ó A pessoa ao clicar em começar Que eu já falei aqui Como que é todo o processo, né? Ela vai receber essa mensagem Que bacana, tal Depois ela vai receber Toda essa mensagem As mensagens que eu peguei Foram as mesmas da página de venda, ó Aqui, ó Praticamente, ó Como entender, tal E depois, ó Eu coloquei aqui, ó Na verdade Essa parte aqui Eu peguei a do final Aqui, ó Não sabe qual alimentar Eu fiz um ctrl-c, ctrl-v Literalmente, tá, pessoal? Então, daí você coloca aqui Você se relaciona Cria uma copy Por isso que é muito importante Você entender copy, tá? Pra você convencer a pessoa a clicar Depois eu coloquei aqui, ó Eu quero, tal Depois, beleza Ela vai receber todas essas mensagens E depois Você vai esperar E configurar novamente Uma sequência de e-mail Que é nessa parte aqui, ó Você configura essa sequência E depois De um dia Vai ser enviado Uma outra sequência Novamente, né? Falando sobre tal Tal assunto Novamente Rapidinho pra te perguntar Se ela fez o download, né? Do e-book Que no caso, na verdade É a página de venda Então, você vai enviar Essa sequência de e-mails pra ela E aqui tem outra sequência também, ó Aí sim Eu mandei essa parte aqui, ó Que seria essa aqui, ó De cima Ó, como entender Então, eu acabei mandando também Essa parte aqui, ó Tá vendo, ó Não dá pra colocar muito, assim Um bloco só E daí eu separei, tal Eu coloquei isso Seis segundos Pra mostrar que é mais ou menos Você está escrevendo realmente, tá? Né? Não é uma coisa, assim Que ele manda tudo de uma vez Senão a pessoa vai achar Que é spam E não vai querer fazer mais nada Daí depois do final Eu falo pra ela clicar Pra acessar o e-book Sempre deixando esse botão aqui De download do e-book Ou o seu link de afiliado Lembrando, pessoal Eu fiz já um vídeo aqui também Falando sobre isso, tá? Eu não vou explicar agora Porque esse vídeo aqui é bem rápido Mas também, ó Beleza Você configurou tudo mais E depois eu Encurtei esse Daqui, ó Esse link aqui No Bitly Pra fazer um link Lá no Instagram Tá? Ou se você quiser Colocar aqui no vídeo do YouTube Também Que você vai precisar Ter uma conta no Bitly Pra você fazer Essa camuflagem aqui, tá? Então é mais ou menos Assim que você vai ter que fazer As estratégias Pra vender como afiliado Você fazendo isso Você criando tráfego Eu já falei pra você Criar canal no YouTube Já falei pra você Criar Instagram Aqui também Já falei pra você também Se você queira também Entrar em grupos Importante Uma dica muito importante Pra você que queira Entrar em grupos, tá? Eu vou fazer aqui, ó Vou mostrar pra você, ó Eu fiz aqui um perfil fake aí, ó Então eu comecei a publicar Nos grupos também, ó Que eu acabei criando Um grupo de calopsitas aqui, né? Criei não Na verdade eu entrei, né? E eu postei Lembrando que aqui, ó Tá vendo, ó Não tem pessoas que sabem disso, ó São pessoas que estão postando fotos só Não é uma pessoa que tá Apenas, sei lá Querendo vender aqui também Igual os outros grupos de renda extra Emagrecimento Tem muita gente postando Nesses grupos diferenciados Não existe pessoas fazendo isso, entendeu? Então os moderadores Eles vão aceitar a sua publicação O que que eu fiz? Eu criei Vou mostrar aqui pra você, ó Eu criei esse aqui, ó Essa aqui é uma imagem Tá? Eu copiei a própria imagem Da página de vendas E também eu criei um texto aqui, ó Falei, ó Calopsita, tal, tal, tal Criei aqui um texto Pra poder mostrar E mandar lá no grupo E depois eu mando Essa imagem também Então eu vou mandar Esse texto e a imagem E a pessoa vai ler E depois ela vai falar Eu quero, né? Que depois você vai se relacionar com ela Você vai mandar um link pra ela O seu link de manichat, né? Que é importante Não falo pra você mandar o link Diretamente aqui no Facebook, tá? Porque senão você vai ser bloqueado É interessante você mandar Ela pro manichat, tá? Esse aqui, no caso Esse bit.ly que eu mostrei pra vocês Foi o manichat, tá? Esse aqui foi o manichat que eu acabei camuflando Então, é mais ou menos Essa estratégia que você vai ter que fazer Dentro do Facebook Do YouTube Do Instagram Pra você fazer tráfego, tá? Importante Não adianta nada você construir Toda essa estrutura E você não levar tráfego Para o seu manichat E por que eu falo manichat? Porque o manichat Ele tem uma alta taxa de abertura Se você tá conversando com uma pessoa lá No Facebook Messenger, né? No Messenger do Facebook A pessoa vai conversar com você normalmente Então, ela vai abrir A taxa de abertura é muito alta no manichat Então, é muito importante Você enviar pra ela no manichat, tá? Que além também Você vai poder capturar Que eu vou mostrar aqui pra você, ó Vou mostrar aqui, ó Que eu capturei Ó, a audiência Se você entrar nessa parte aqui, ó Foi capturado É a minha, no caso Eu fiz um teste só, tá? Mas eu tenho outras também Outras páginas que faço isso E você vai capturando os seus leads E depois, se você quiser Mandar mais mensagens Referente ao seu nicho Desse, desse lead aí Você pode entrar em Broadcast E depois você manda Outras mensagens pra pessoa Então, é muito fácil Você só clica aqui, ó No Broadcast Então, é muito fácil Você vender como afiliado Você só não vende como afiliado Se você não quiser Então, se você queira Realmente vender como afiliado Eu vou deixar embaixo Aqui na descrição Um ebook gratuito Pra você fazer o download E você fazer a venda Em menos de 24 horas Com esse ebook Que eu vou deixar aqui Na descrição, tá? Então, é só você clicar O primeiro link Aqui na descrição Que essa aqui Foi uma das estratégias Que eu mostrei aqui pra você Como você fazer Vendas com o Facebook Mas, eu vou deixar também Um link aqui na descrição Pra você fazer esse download Desse ebook Pra você fazer Menos de 24 horas A sua primeira venda Como afiliado, tá ok? Bom, espero que vocês Tenham gostado desse vídeo aí Desse conteúdo aí Que eu criei pra vocês Espero que vocês tenham gostado Se você gostou realmente Deixa o seu like aí embaixo E também Se você realmente gostou Desse conteúdo Já se inscreva também No meu canal Porque eu vou estar Criando mais conteúdos Sobre isso Como você vender Em menos de 24 horas Ou vender o mais rápido possível Como afiliado, tá ok? Então, eu fico por aqui Espero que vocês tenham gostado Um forte abraço Diogo Mitsuda Fico com Deus Tchau, tchau E aí Tchau, tchau